Confira agora um emocionante momento em que a Dona Ruth cuida do nosso Leozinho. Assista até o final e confere aí. E a gente fica com a endócrina o tempo todo, a pediatra e a nutre. Olha que delícia! O tempo vai passando, a gente vai, sabe, não é que caiu a ficha. Desde aquele dia, não, saudade dói. Siga o nosso canal, link na descrição.